Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Guilherme Top, corretor de imóveis especialista em condomínios fechados e imóveis de alto padrão aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje eu trouxe vocês aqui para conhecer uma casa nova. Ela acabou de entrar à venda e é uma oportunidade de negócio para você aqui no Condomínio Capão, Ilha Cisorte. Condomínio fechado que mais cresceu desde o início da nossa pandemia. A casa está impecável, pessoal. Beira-lago com uma localização incrível. Frente norte, sol da manhã. Bora ver esse vídeo? Não se esquece, né? Se inscreve no canal e deixa muito like. Vem comigo, vamos nessa. Vem comigo, vamos lá. Então, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui no Condomínio Capão, Ilha Cisorte. Vamos lhe apresentar uma casa incrível, juntamente com o amigo Tavinho Coach. Tudo bem, Tavinho? Tudo certo. E aí, pessoal? Hoje me viemos aí. Como é que você está, Tavinho? Tudo certo. Tudo bem? Tudo bem? Coisa boa. Pessoal, essa casa, ela acabou de entrar vendo. É uma casa nova, ela não está 100% pronta. A ideia do pessoal aqui é vender exatamente como vocês estão vendo no vídeo. O que o pessoal fez? O pessoal deixou todos os móveis fixos, granito e banheiros prontos. Vocês vão ter que entrar com a decoração, o toquezinho final e terminar a casa. Porém, ela tem um custo-benefício inferior, né? Onde você vai acabar gastando menos para adquirir a sua casa aqui em Capão da Canoa. Beleza? Vamos olhar aqui a parte da infraestrutura do condomínio. A localização da casa, gente, é maravilhosa. Estamos na quadra J, que é a quadra principal do condomínio, né, Tavinho? A quadra principal, onde tem um dos lagos mais largos. Que bacana isso aqui, pessoal. Essa aqui é a parte principal do condomínio, gente. Dá uma olhadinha nesse lago aqui, imagine-se, finais de dias aqui, maravilhoso, com a sua família. É incrível, incrível, incrível mesmo. Localização privilegiada, também tem esse passeio que passa aí atrás da casa. Tavinho, tem que mostrar aqui, ó. Pessoal, ali, ó, é a parte principal do condomínio, a parte do clube, onde tem as piscinas, academia, salão de festas, espaço gourmet. Porque, pessoal, tem até uma conveniência. E pra você que gosta de se cuidar, gente, tem até um salão de beleza dentro do condomínio. É isso aí, o condomínio dispõe de toda essa infraestrutura pra vocês. Um olhadinha nessa fachada, projeto extremamente contemporâneo. Eu gosto muito dessas cores, Tavinho. Elas estão muito em alta, esses cinzas, os detalhes em brise lá no banheiro. Incrível, as esquadrinhas da casa são todas de PVC. Tem um espaço enorme aqui pra uma piscina, né? Piscina bem generosa aí, pessoal. Aqui, Tavinho, o pessoal já deixou um banheiro prontinho já pra sua área de piscina. Mostra aqui pro pessoal, Tavinho. E aí, pessoal. Banheirinho prontinho já. A hora que você montar a sua piscina, você já vai estar com o seu banheirinho prontinho. Chuveirinho aqui prontinho também. Você toma um banho aqui, sai, toma uma duchinha aqui no chuveirinho e tudo pronto. Tudo certo. Já toma um banho quente e a gente vai pra ir direto pra casa. É isso aí. Pessoal, agora essa integração de ambientes dessa casa eu acho incrível, Tavinho. Eu acho incrível. Essa cozinha com churrasqueira, espera pra bifeteira e toda essa integração com a sala de estar e jantar. Eu acho essa disposição muito bacana. E sem falar que aqui você pode fazer um churrasco olhando pro lago, né? Exatamente. A integração que essa casa proporciona pra vocês é incrível. Olha aqui, Tavinho, ó. Você tá aqui, ó, assando uma carne aqui e você tá olhando pro lago, ó. Olha a vista aí, pessoal. Imagina esse na vista aqui, pessoal. Olha só que bacana, né? Bonito demais, Tavinho. Legal, né? Aqui espera pra sua bifeteira. Prontinho. Eu gosto desse estilo de churrasqueira aqui onde tá tudo integrado. Porque a sujeira, a parte da carne... Porque carne faz sujeira, né? É bom, mas faz sujeira. Você faz toda aqui, gente. Muito legal. Os balcões aqui ficaram bem bacanas também. Muito legal. Tem bastante porta. Bastante gaveta. Bastante espaço. Espaço é o que não falta nessa casa, pessoal. Espaço pra guardar os seus utensílios, né, gente? É muito importante. Aqui na parte de cima aqui também tem bastante portas. Aqui espaço pro seu micro-ondas. Sua geladeira. Muito bacana. Bacana demais. Esse imóvel na parte superior eles fizeram um detalhezinho ali em metalom também na ponta. Dando um acabamento. Ficou bem legal, pessoal. Aqui, gente. Área de serviço separada. Isso é importante. É bem importante. Isso é importante demais. Vamos abrir aqui. Olha só que bacana. Te dá acesso diretamente pra área frontal da casa. Depois nós vamos olhar lá na frente. Mas agora eu vou fechar aqui pra nós. E vamos te mostrar aqui um pouco da área de serviço. Espera pros aquecedores de passagem. O acabamento dessa casa, pessoal, é incrível. Muito bem construída. Pra você que é caprichoso, que entende, que é, que cuida dos detalhes. Essa é uma casa perfeita pra você, meu bem. Certeza. É uma casa com detalhes e muito bem acabada, né, Top? Agora dá uma olhadinha, pessoal, nesse pé direito duplo. Olha que bacana isso aqui. Top chega a ficar boquendo, pessoal. Pessoal, vocês não fazem ideia como esse pé direito duplo ajuda na ventilação do seu imóvel. É muito importante. Mas se você tem a oportunidade de ter uma casa com o pé direito duplo, tenha. Que você vai ser mais feliz. Pode ter certeza. Né, Tavinho? Agora tu olha essa lareira aqui. Que bacana essa lareira. Bonito, né? Muito legal, né? Toda revestida em granito. O pessoal fez um outro revestimento aqui já em pedra natural na parte superior, que foi até o teto. Ficou muito legal. Essa escadaria eu achei muito bonita também. Toda revestida em granito. Esse aqui é o preto São Gabriel. Você pega a mãez em vidro, com os detalhes em inox. Ficou muito bacana, né, Tavinho? Muito bonita. A casa tá incrível. Legal. Aqui é a parte de baixo da escada. Olha como eu fico pequenininho aqui embaixo também. Fico pequenininho, né? Olha só. Pessoal, você pode fazer um jardinzinho de inverno. Bom, tem inúmeras coisas que você pode utilizar embaixo da escada, né, Tavinho? Exatamente. Vai de sua escolha, né? Vamos mostrar aqui, ó. Pessoal, aqui a gente tem o seu banheiro, o seu lavabo, tá? Vamos por aqui o seu lavabo. Sua parte com o sanitário. O sanitário, aqui a sua cuba sobreposta da Lexus, metais da Insepa, cuba em granito. E aqui você tem já a sua suíte terra. Suíte do vovô. Você vê que falta muito pouco pra terminar a casa, tá? O que tá faltando? Tá faltando decoração. Decoração. A parte bruta, os móveis já foram todos feitos, foram todos prontos, entendeu, pessoal? Então aqui você já tem sua cabeceira, o pessoal já deixou o papel de parede aqui já colocado, já tá instaladinho, prontinho. Os colchões aqui, tudo da Gzinho, tudo produto bom. Já duas mesas de cabeceira, prontinho. A esquadria é PVC porta-janela, que te dá acesso diretamente pra rua também. Aqui já tem seu painel de TV, tá tudo prontinho. O que é de fixo na casa, tá pronto, tá, pessoal? Tá tudo pronto. Você não vai precisar se incomodar com esta parte. Exato. Gente. Pessoal, aqui já o seu banheiro da suíte, né? Com ventilação direto pra rua, seu nicho, cuba também, sobreposta, seu sanitário. Bonito demais, né? Exatamente. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na fachada, tá vendo? A área do carro. Aqui você já tem, pessoal, área coberta pra dois veículos, tranquilamente. Esses veículos cobertos, pessoal, né? Exatamente. Prontinho. Área coberta pra dois carros. Agora, pessoal, dá uma olhada aqui nessa fachada. É uma das fachadas mais bonitas que eu já vi, pessoal. Projeto extremamente contemporâneo. Essas vigas expostas ficaram muito legais. Aqui nessa parte de cima, tá vindo, ó, é a sacada da suíte da frente. Muito bonito, esse pé direito, essa imponência na casa ficou muito bacana. Realmente, a fachada é bem diferenciada, né? A jardinagem já tá prontinha. Muito legal a casa, né, Tavinho? Exatamente. Projeto bem contemporâneo, bem minimalista. Tá muito bonito. Tavinho, vamos subir? Vamos. Pessoal, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Dá um dois aí, tá vindo? Dá um pause aí, tá? Eu quero mostrar essa frente da casa, toda em vidro. Gente, é que vocês não fazem ideia do quão bom isso aqui é. Porque o sol da manhã, ele nasce aqui, ó. E aqui, ó, que é o nosso leste, tá? E ele se põe aqui, assim, no oeste. Mais ou menos isso. Então, você tem toda essa frente da casa e essa lateral em vidro pra absorver o máximo possível do nosso sol da manhã. Vocês sabem que o sol da manhã, ele é gostoso demais, né, pessoal? É importante, pessoal. A iluminação do sol não falta nessa casa. É muito bom, né, Tavinho? Bom demais. Então, pessoal, aqui nós já estamos na parte superior da casa. A casa, ela é, como eu já disse no início do vídeo, né, o acabamento da casa é muito bom, tá? Então, nós temos 100% piso em porcelanato, 100% rebaixo em gesso. O acabamento da casa é incrível, pessoal. Vamos passar aqui nessa suíte da frente. E na área dos quartos, nós já temos um piso diferente. Ficou muito bonito, né, Tavinho? Imidação de madeira, né? Fica bem legal pra qualquer coisa. Exatamente. Mas é cerâmica. É cerâmica. Ele imita um laminado, tá? Esse piso aqui imita um laminado, na verdade. Mas ele é cerâmico. Ele é cerâmico. Tá bom, pessoal? Então, aqui a suíte da parte superior, a suíte frontal, já tá com papel de parede também, a cabeceira, cama, as duas mesas de cabeceira, guarda-roupa, nichos. Aqui seu painel de TV, o pessoal fez uma espécie de ripado aqui, ficou bem legal. Ficou bonito, né, Tavinho? Um ripado menos espaçado, ficou bem legal. E aqui a gente tem um banheiro. Um banheiro bacana também, bom, com ventilação direta, nicho, cuba, sobreposta também da Insepa, os metais da Meber e sua vaso sanitária. Isso aí, pessoal. Ah, o que você tá achando da casa, Tavinho? A casa é bonita, né, porque não tem o que dizer, os acabamentos são de altíssimo nível, de muito bom gozo. E falta muito pouco pra terminar a casa. Falta pouquíssimo, pessoal. Falta muito pouco. Vão ser detalhes que você vai fazer e deixar a casa com a sua cara. Tavinho, aqui é a parte de painel de comando da casa, internet, telefone, luz, passa tudo aqui, tá bom, pessoal? Do nível do pavimento terra pro segundo pavimento, passa tudo aqui. Então aqui, ó, já é a segunda suíte aqui da parte superior, totalizando três já suítes ao total, né, Tavinho? Tem suíte e já filmamos. Essa daqui é a suíte, a segunda suíte aqui da parte de cima. Dá uma olhadinha aqui, Tavinho, ó. Que vista, né, Tope? Quero mostrar essa vista aqui pro pessoal. Olha aí, Tope. Olha que bacana. Bonito demais essa vista. Tavinho, isso aqui, ó, olha pra mim aqui, gente. Vocês não fazem ideia do quão bom é esse Capão Ilha Cisorte. Isso aqui é qualidade de vida, meu bem. É qualidade de vida. E vocês sabem que qualidade de vida é algo que não tem preço, né, gente? Qualidade de vida tem valor. Então, isso aqui é incrível. Eu consigo me imaginar aqui tranquilamente com a minha família e eu, o André, sentado aqui tomando chimarrão, as crianças correndo, andando de bicicleta, com segurança, segurança pra ti, pra tua família. Você pode sair e deixar a casa aberta. Gente, não tem... É outro nível. É outro mundo, tá? Eu fui criado na zona urbana de Capão da Canoa e sei os perigos que a cidade esconde, né? E o condomínio fechado, ele te livra disso, então ele é muito bom. Tá, gente? Quase chorei agora também. Quase chorou. Tô aprendendo história de vidas aí, pessoal. Declarações. Ai, ai, desculpa, tá, gente? Pessoal, aqui também já tá quase pronto. Papel de parede, cabeceira de cama tá prontinho. Nessa suíte nós já temos duas camas de solteiro e uma mesa de cabeceira no centro, tá? Dividindo as camas, tá bom, pessoal? Aqui, painel de TV já prontinho também. Tá tudo muito bonito. Essa porta-janela também é em PVC. Todas as persianas da casa são motorizadas, isso é muito legal. E aqui você tem o seu banheiro da suíte. Esse tá um pouquinho escuro, eu até vou pedir perdão pra vocês, mas o Tavinho vai tentar mostrar o melhor possível pra nós, né, Tavinho? Ficou bem bom aqui no vídeo, pessoal. Muito bacana. Cuba esculpida, não, me perdoem. Cuba sobreposta, tá, gente? Tem de moderno aí no mercado. Tudo que é altíssimo nível, pessoal. As esquadrias internas também são PVC, tá, pessoal? A qualidade dessa esquadria PVC é uma coisa que os nossos netos, nossos bisnetos vão estar usando e ela vai estar aqui do mesmo jeitinho, pessoal. Vai ser muito legal. Pessoal, essa aqui é a suíte de quem, Tavinho? De quem paga a conta, de quem vai fazer o Pix nessa casa linda. Exatamente, que casa, meu Deus do céu, muito legal. Muito bacana, pessoal, essa casa. Eu vou abrir aqui pra nós também. Olha a facilidade com que abre essa esquadria aqui, gente. É um dedo, ó. Levezinho, né, Tavinho? Levezinho, levezinho. Muito bacana, muito bacana. As esquadrias também já estão todas com a tela cortineira, né, Tavinho? Ela é muito quenteira. Isso é importante falar, ó. Bem instaladinha, você pode aí ficar com a ventilação sem ter problema de insetos dentro de casa. Exatamente. Pessoal, olha o tamanho dessa suíte. Ela é grande, né, Tavinho? Ela é grande, grande demais. Muito grande. O pessoal pegou, fez todo esse canto aqui em guarda-roupas. Ficou muito legal. Eles conseguiram aproveitar um espaço bem bacana aqui, né, Tavinho? Ficou bem bacana mesmo esse guarda-roupa aí. Olha só. Muito legal. Gente, aqui, guarda-roupa, duas mesas de camiseira. Aqui o pessoal já fez uns detalhes em espelho, meio que em 45 graus. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Aqui já a iluminaçãozinha do LED já esperando. Prontinho, papel de parede, sua cama. Esse painel aqui ficou bacana demais. Bonito demais o painel de TV. Muito bonito. E aqui, ó, o pessoal também aproveitou o espacinho pra preencher. Tinha um espacinho aqui da alvenaria da casa. O pessoal pra preencher aqui até o final na porta, pra aparecer tudo como se fosse um home. E as mais uns espacinhos aqui pra você guardar roupa de banho, se você quiser. Enfim, como você achar melhor. Mas você tem mais algumas portinhas aqui que você pode usar como guarda-roupa dentro de casa. Muito legal, né, Tavinho? Legal demais. É igual a gente comentou no início do vídeo. Bem espaçosa. Que espaço não falta nessa casa. Não falta, não falta. Pessoal, uma coisa importante. Nós não falamos da metragem, né? O terreno tem 343 metros de lote e a casa tem 279 metros de área construída. Tá bom? Vamos olhar aqui mais um pouquinho. Essa sacada, essa vista maravilhosa. Essa ponte ali, gente, vocês têm que ver o vídeo que a gente fez do condomínio. A gente pegou essa ponte de noite iluminada. Ficou maravilhosa. Ficou muito lindo. Ele também mostra mais uma vez a parte da infraestrutura ali pra ele. Vocês podem ver. É pertinho da casa, né, pessoal? Bem pertinho. Pessoal, vocês vão usar aqui o carro pra nada, tá? Se você quiser, assim, muita gente fala. Ah, eu não quero condomínio porque é longe do mercado. Tem que pegar carro pra ir no mercado. Enfim, gente, você tem um mercado dentro do condomínio. Você não precisa, você não precisa pegar o carro. Você não precisa sair do carro. Você vai pegar o carro se você quiser ir lá no centro da cidade, né? Lá comer um crepe, alguma coisa assim, no barzinho. Aí você vai ter que pegar o carro e se dirigir até lá. Mas caso contrário, você tem tudo dentro do condomínio. Exatamente. Se você quiser entrar no verão e ficar o verão inteiro dentro do condomínio, você tem a possibilidade. E sem falar que o condomínio tem acesso à lagoa também, né, Tavim? Tem acesso à lagoa. Você pode pegar seu jet ski, brincar na lagoa. Você pode comprar uma lancha de 19 pés também, botar dentro da lagoa. E ir lá pro meio da lagoa dos quadros, fazer churrasco com a família. O que você acha? Isso é qualidade de vida, igual falamos antes. Pessoal, olha o tamanho desse banheiro, Tavim. Grande, né, Tavim? Olha aí. Tavim, dá pra brincar de esconde ou esconde aqui dentro? Tá, vou brincar de pega-pega. Pessoal, aqui nós já temos espera pra dois chuveiros bem central no teto, tá? Ficou bem legal. Aqui tem uma baita de uma esquadrinha aqui que te dá uma ventilação também direto pra rua. E por sinal, tá aberta. Vou fechar. Um baita de um nicho aqui, muito bacana, tá? E aqui você já tem duas cubas sobrepostas também com os metais da Meber. Torneiras todas com sistema de monocomando, água quente, água fria, muito bacana. Seu sanitário, todos os sanitários tem espera pra ducha higiênica. Isso é importante demais, tá? O que que tu achou, Tavim? É isso aí? É legal demais essa casa. Mostramos a casa? É isso aí, completa. Toda apresentada aí ao nosso pessoal. Pessoal, seguinte, oportunidade de negócio. Tudo isso aqui que vocês viram, tá? Espero que você tenha ficado até o final. Se você ficou até o final, manda um joinha pra nós aí. Toda essa casa, exatamente como você viu, sem tirar e nem pôr mais nada, hoje ela tá por R$2.950.000, tá bom? Então é um preço de ocasião. Um terreno aqui na quadra J do Capão de Assisorte é um dos mais caros. Hoje chega a estar custando na casa de um milhão de reais um terreno aqui na quadra J. É a quadra principal do condomínio. Vocês viram? Mostrei localização e tudo mais pra vocês. Então, pessoal, aproveita porque é uma oportunidade por tempo e, na verdade, determinado. Porque pode ser vendido semana que vem, né, gente? Exatamente. Então é tempo determinado, vamos dizer assim. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem as brincadeiras, desculpem os desabafos. A ideia é tentar transparecer o máximo possível aqui e criar uma conexão com você. Tá bom? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.